Então, meu Deus, como é que eu faço para evitar? Está aqui, para nós aqui, sabermos aqui. Pessoal, você muitas vezes troca de telefone. Ah, eu vou trocar de telefone porque, por exemplo, eu não quero receber mais ligações, eu vou trocar de número. Esquece de informar o novo número no cadastro. Aí troca de número, troca de endereço. Muitas vezes o INSS manda um comunicado para você, uma notificação, e essa notificação, Tiago, tem prazo. É um prazo decadencial de 60 dias. Se você não questionar aquilo ali, no prazo de 60 dias, você vai perder. O governo, pessoal, não acha que o governo gosta de pagar benefício, não. O governo não gosta de pagar benefício, isso é certo. Eu estou falando, a União não gosta, daqui a pouco vão falar que eu estou falando do governo atual, não é isso? A União não gosta de pagar. Essa que é a verdade. Você quer ver uma prova? É quando você vai fazer uma perícia. Você acha que o médico lá quer que você encosta? Você vê tantas pessoas reclamando. Então, aonde quer cortar? Então, atualizar endereço, telefone. Quando você liga para o 35, para qualquer coisa, e fala assim, qual o número de telefone meu que está cadastrado aí? Qual o endereço meu que está aí? Talvez vão atualizar isso aí? Muitas vezes, por causa de um telefone, Tiago, a pessoa acaba perdendo aí. Nós não estamos falando aqui, Tiago, de pessoas que estão recebendo legalmente ali. Estamos falando também de cortes indevidos. O BPC, por exemplo, vai cortar muita gente aí. Agora, o que é indevido, tem que cortar. Mas imagina, por causa de um endereço. O endereço, a pessoa perdeu o benefício? Então, vamos atualizar isso aí. O corte está chegando. Eles estão argumentando assim, não achou a pessoa no seguinte endereço, corta o benefício e deixa a pessoa ir atrás. Se não for, perdeu de vez, é isso? É, eles te dão um prazo de 60 dias. Aqui, prazo de 60 dias para poder apresentar os... Passa o link aqui no chat. Quer passar o link? Já compartilha a tua tela. É um site. Beleza, vou te passar agora aí. Você quer que eu te passo no zap aí? Não, pode ser pelo chat aqui mesmo, que eu pego o link e já jogo a tela. Você pode falar em cima dela, se quiser. Está no seu zap, está aqui também no link aqui. Então, as pessoas podem ver aí de onde virão os cortes, o prazo de 60 dias aí, pessoal, para apresentar os documentos. Esses documentos podem apresentar de forma presencial ou também pelo aplicativo Meu INSS, pessoal. Muito fácil aí. Está tudo aqui nesse link aí. Toma muito cuidado com isso, tá? Porque mesmo você recebendo legalmente, sem nenhuma falcatrua, né? Mesmo assim, se você foi notificado e você não apresentar a contestação, pode ser que você perca. Ah, doutor, vou conseguir depois. Mas tá, você vai precisar, vai ficar sem benefício, vai suspender. Então, vamos ficar de olho. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.